Vejam alguns de milhares de moradores das águas de nosso planeta. A vida aquática é muito rica e diversificada. Os animais aquáticos não se resumem apenas aos peixes. Há uma enorme quantidade deles pelas águas do nosso planeta. Os ecossistemas marinhos são frutos de milhões de anos. Os oceanos são muito importantes para a vida na Terra. Portanto, os animais marinhos são essenciais para manter a natureza em seu perfeito funcionamento. Vamos cuidar bem dos nossos animais e da natureza. Essas riquezas de espécies é possível graças ao ecossistema aquático. Que se mostra como um ambiente extremamente rico e complexo. Os animais marinhos são parte vital do equilíbrio ecológico dos oceanos. Quando explorados de maneira errada. Estamos iniciando um processo invasivo ao ecossistema. Que provoca o desequilíbrio ambiental. E, dos anos do tempo. Não, por exemplo, hours do espaço. Quando elementosornos nos corrigestamos.